Olá, procedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu começo esse giro agradecendo mais uma vez aos seguidores e amigos diários, Saulo Silva, Celso Silveira, Isaac Benato, Manuel Silva, Sério Moura, Marcelo Lacerda, Road Games, Márcio e Amanda Matos. E assim como outros tantos, sempre prestigiam o nosso trabalho como verdadeiros palmeirenses que são. Muito obrigado mesmo! Eu já inicio essa quarta-feira dizendo que estamos chegando perto da final do Brasileirão desse ano. E não será por conta de certas repercussões inúteis que vão atrapalhar toda essa união que o nosso treinador tem com o elenco. E especialmente com a nossa torcida que está vendo o quanto ele se esforça a cada dia pra trazer o melhor de nosso Palmeiras em campo. E só estou desabafando isso aqui porque depois dessa última coletiva, muitos continuam criticando o nosso treinador por ele ter sido rígido demais ou mesmo arrogante, como alguns dizem. Em uma resposta dada a um desses repórteres imbecis de sempre, eles merecem isso mesmo. São aqueles da Flamídia. É patada pra todo lado porque não dão trégua. E não adianta tentar mudar a forma de lidar com o Ferreirão agora, seus morcegões. Vocês mordem e assopram sempre. E não o enganam mais e quero deixar bem claro que conhecendo bem o nosso técnico acredito que em algum momento ele vai voltar a público pra dizer o que de fato aconteceu. E afirmo que essa impaciência do nosso Abel Ferreira não está acontecendo por acaso não. E toda essa situação está chegando a esse ponto crítico por conta de tudo que ele vem passando desde que aqui chegou. E qualquer coisinha que ele fale ou ache. Acabam criando um tumulto enorme tentando de todas as formas desestabilizar o nosso ambiente. E o que digo como palmeirense é que de forma alguma vão conseguir acabar com um trabalho que vem sendo feito com muito esforço e dedicação. E se você está do lado do nosso técnico também, pois então comente abaixo. E pra alegria de todos os palmeirenses e pra tristeza do nosso rival de muro está confirmado agora de que teremos o nosso Allianz Parque à disposição desse próximo clássico. Que até havia sido reservado pra um show, mas por causa de coisas que aconteceram com a banda teremos de volta a nossa arena pra essa partida. E quem de fato acompanhou aquela histórica decisão de Copa do Brasil onde ficou marcada pela péssima arbitragem sabe que ter uma revanche em cima deles. Será muito bem vinda e se tudo der certo com o Inter perdendo pontos, teremos totais condições de chegar pertinho de garantir esse título. Ou seja, os mesmos que riram da nossa cara por conta de uma eliminação, agora serão os mesmos que poderão garantir um título pra gente em menos de um ano. Coisa que eles não estão mais conseguindo. Eles nem votaram nessa eleição por falta de título. Mas vamos todos manter os pés no chão, pois do outro lado do muro está havendo uma enorme insatisfação com tudo. Pois sabem que o Abel Ferreira fará questão de dar trabalho pra eles e tenho convicção de que a preparação estratégica pra essa partida já está sendo feita justamente pra surpreender ao técnico deles. Que se acha o rei das narebas destacáveis. Uia! Deu até falta de ar aqui em mim. E como já vinha adiantado pra todos vocês, foi confirmado nessas últimas horas de que a nossa diretoria teve uma reunião especial com a entidade brasileira pra tentar encontrar algumas soluções pra esses enormes erros que a arbitragem vem cometendo com muitos e não só com a gente. Mas especialmente, claro, com o nosso amado e perseguido Palmeiras, que alguns tontos disseram que o campeonato perdeu a graça por causa de nós. Ué! Tô ouvindo isso mesmo? E quero dizer que alguns torcedores até podem não acreditar em uma mudança, mas só de estarmos apresentando soluções. E já fazendo uma enorme pressão, é um começo pra que eles tenham bom senso e busquem melhorias urgentemente. E preciso trazer aqui que um dos pedidos que foi possivelmente apresentado pela nossa diretoria foi o de trazer já o chefe de arbitragem estrangeiro. Mais especificamente o da Premier League, que tem profissionais muito mais capacitados pra garantir uma maior lisura por aqui. Mas pra quê? Eles não querem isso. E serei bem sincero em dizer que se não fosse a competência da nossa comissão técnica e dos demais profissionais que vivem em nossa academia, Esse título poderia ter sido mais um a escapar das nossas mãos com grande certeza, já que os outros dois foram assim na mão grande também, né? E quem está repercutindo muito depois dessa vitória nossa são os torcedores chorolados, que tinham praticamente certeza de que a gente não fosse ganhar essas duas últimas partidas fora de casa, e até estavam confiantes de que eles fossem ter chances mais que certas de nos ultrapassar a poucas rodadas dessa reta final. E afirma aqui que eles, assim como qualquer outra torcida, tem toda a razão de acreditar em duendes. Mas às vezes o fanatismo tira-lhes totalmente a razão, o bom senso e a realidade que são as coisas mais evidentes em um bom perdedor. E digo isso porque pro Inter passar a gente, eles terão que ganhar praticamente todas as partidas restantes. E sabemos que do jeito que o futebol brasileiro é, praticamente nenhum clube mais vai conseguir esse feito, nem agora e nem nesses últimos anos. E espero que eles continuem dessa mesma forma, dando audiência pra gente e torcendo contra. Pois continua funcionando perfeitamente pro nosso lado, que segue com uma sequência maravilhosa. E admito a vocês que apesar dos desfalques que tivemos, até me surpreendeu e muito pelo empenho alto que estamos mantendo. E vem sendo cada vez mais evidente tudo isso. Então, chupem todos vocês! E um dos pedidos que o nosso treinador mais fez pros nossos jogadores é que deixem mais que ciente ao público que não tem de forma alguma nada ganho. Principalmente pra aqueles secadores que sempre gostam de colocar coisa onde não tem. E não é a primeira vez e nem será a última que em mais uma disputa de títulos vão continuar tentando insanas formas de colocar pressão no líder. Que pode sim perder certas partidas, mas não será o fim do mundo pra ninguém e nem o apocalipse do futebol. Mais fácil nascer dentes em sapo. E já podem se preparar porque quando a gente trouxer esse Endeka pra cá, muitos vão garantir que esse ano pra gente foi totalmente frustrado, já que não conseguimos nem ganhar a Libertadores. E muito menos a Copa do Brasil. Ou certamente irão dizer que nesse Brasileirão caímos num grupo fácil. Ou que o gramado não pode ser mais sintético. Como assim? E logo nós que somos palmeirenses, já que sabemos disso desde o começo do ano, que independentemente da Copa Libertadores ainda ser nossa obsessão, a prioridade de conquistar o Brasileirão continua tão grande quanto, justamente porque é um dos pouquíssimos títulos que falta pra nossa grande comissão lusotécnica pra trazer pra cá. E antes que me esqueça, desde 2015 já trouxemos nove títulos pra cá. Tem gente ficando sem votar por falta de título. E se isso não é uma verdadeira marca que estamos deixando no Brasil, então eu não sei mais o que dizer, viu? Também venho confirmar a todos que por incrível que pareça, o ano nem acabou, mas a nossa diretoria ao lado da comissão técnica vem se preparando bastante pro grande planejamento do ano que vem. E o intuito disso tudo é o de garantir as melhores contentações pro elenco ainda em dezembro, já que no começo de janeiro teremos uma longa pré-temporada com quase todos à disposição do nosso treinador. E antes de qualquer dúvida, eu confirmo que a lista de reforços tem como prioridade as funções de volante, pontas e meias. Podendo chegar também nesse pacote todo mais um zagueiro, já que temos chances de perder algum desse elenco, como por exemplo o Roussevitch, que está sendo cobiçado lá na Europa e é bom se precaver sempre, embora eu não acredite em mais nada da dona Leila. E a grande surpresa que está sendo preparada para a partida de amanhã são os novos equipamentos que estarão presentes em todo o Gol Norte, onde fica a nossa torcida organizada. E pra quem não está sabendo, está liberada a entrada de Mastros nos estádios de São Paulo agora, depois de tanto tempo. E essa decisão foi tomada depois de um longo período de proibição que fez até essa nova geração não ver o espetáculo que era nos anos 90 com a nossa torcida fazendo uma verdadeira festa nas arquibancadas. E quero parabenizar ao nosso Allianz Parque por estar contribuindo pra que haja facilitação da entrada dessas inovações que com certeza trarão uma atmosfera muito diferente. Pra quem estará presente nessa reta final de Brasileirão. E vamos ficar ligados, porque a tendência é a de que mais novidades venham a acontecer, já que o clima em todo o nosso ambiente é dos melhores possíveis. E só vistos em outros tempos, viu? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão.